A coluna F5 da Folha de São Paulo está dizendo que a Mônica Iosi, que ia entrar no elenco de Elas por Elas e antes mesmo da estreia se desligou porque estava com problemas de saúde, ela disse que se curou e está 100%, ela não tem mais problema de saúde nenhum. Se isso vai significar a entrada dela na novela, a gente não sabe que a novela está precisando de um reforço aí, não porque o elenco não seja maravilhoso, é que a trama em si não está emplacando. Falando disso outro dia aqui, que a gente até achou um pouco absurdo, a alta cúpula dizia que a saída da Mônica estava contribuindo para a baixa audiência. O que eu vou te falar é que nos próximos dias vocês vão ver a Mônica anunciar a entrada dela ou a renovação de um big projeto dela no streaming, que eu já estou sabendo. No streaming? Você acha que para a novela ela não vai mesmo, né? Tchau, tchau.